Eles conhecem a Tim e sabem da nossa fama Não é fama de nubinho, é de raku do pilantra Comentado na internet, com a gente ninguém se mete Daqueles que invade tudo e os admin não esquece Já hackei o Facebook e o site da Interpol Deu mole na reta da defesa nesses mongol Pesado né? Nós é o sacudo, admin não gosta Pique privo e oito derrubando o site bosta Cria da favela, moleque especialista Mente engana, elas mete mala de anarquista Nós é o sacudo, admin não gosta Pique privo e oito derrubando o site bosta Cria da favela, moleque especialista Mente engana, elas mete mala de anarquista Pois é o sacudo, admin não gosta Pique privo e oito derrubando o site bosta Cria da favela, moleque especialista Mente engana, elas mete mala de anarquista Eles conhecem a Tim e sabem da nossa fama Não é fama de nubinho, é de raku do pilantra Comentado na internet, com a gente ninguém se mete Daqueles que invade tudo E os admin não esquece Já hackei o Facebook e o site da Interpol Deu mole na reta da defesa, nesse snowfall Pesado, né? Nós é o sacudo, admin não gosta Pique privo e oito derrubando o site bosta Cria da favela, moleque especialista Mente engana, elas mete mala de anarquista Mas é o sacudo, admin não gosta Pique privo e oito derrubando o site bosta Cria da favela, moleque especialista Mente engana, elas mete mala de anarquista Pois é o sacudo, admin não gosta Pique privo e oito derrubando o site bosta Cria da favela, moleque especialista Mente grana, ela se mete mal, a gente não é grita